Final de tarde aí, ó, o AP da frente, nós estamos chorando hoje aí, ó, as mudanças que o pessoal pediram para poder estar fazendo aí, ó, mudanças, pode levar os banheiros, banheiraço aí com a coisa linda, tá vendo aí? Então like aí, Danilinho, ó, esse é o dia hoje, hoje ficou meio agarrado, hoje o dia tá meio abafado, hoje, sabe? Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, solzinho, determinando que enquanto tem sol a gente trabalha, tá? É isso aí, galera, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, existe o nosso canal no YouTube, pr.danilionomes, tá? Aguardo lá, não se esqueça de se inscrever, tá? Senta seu dedão e dá aquele like lá, tá? Fui, tchau!